Eu, Joyce! Boa! Vamos, bateu, bateu! Bateu! Ela é ela que tava falando? Ela ganhou a Joyce? Era ela? Aham! Ela ganhou a Joyce! Não acredito! Mandei, mandei pra você, né, minha querida? Olha só, a gente fez tanta coisa boa aqui pra tentar... Quem quer membro é só falar que era o membro que vem. Não vai, não vai quebrar, filho, ó. Ó o casinho caindo daqui a pouquinho. Ui, ia cair mesmo, viu? Salve, Lorena! Valeu! Calma, calma, Lorena. Já já dou o salve pra você. Valeu por se inscrever, Lorena. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, viu? Por se inscrever no canal. Toma! Nossa! Tô, tem. Aí é sacanagem. Mexeu o bumbum. Olha isso, não conta. Não pode contar. O que é que não conta? Porque balança o negócio quando tá lá em cima. Sem reclamar do jogo. Sem reclamar. Pode tomar. Tem que... Valeu, casais! Tamo junto, tamo together. Valeu pelos cinco membros aí, rapaziada. Muito obrigada, viu? Ai. Ui. Vai até me perco aqui. Amanhã você coloca, neném. Fica tranquilo. É porque eu quero prestar atenção. Vamos, boa. Casinho. Boa. Ai, eu ia pegar o... Ai, nossa, o tanto de ar que tinha, velho. Última rodadinha. Relaxa, relaxa. Ó, na cagada. No final, na cagada. Vai cagar, velho. Quem pediu pinata aí, ó. Na moral, velho. Quem pediu pinata não dá não. Ai, ai, ai. Não dá, velho. Pinata não dá. Mais um, bora. Mil e quinhentos. Vamos, rapaziada. Vamos. Mil e quinhentinhos. Começou as compras de bônus insana. E aí, José? Você pegou membro também? Top. Bora. A Luana se inscrevendo. Tamo junto. Salve, Luana. Seja bem-vinda. Muito obrigada por se inscrever no canal. Boa. Conecta pilha. Ou pilha não, pimenta. Pimentita. Taco. O taco. Valeu, Thiago Borges. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Tem que vir um vez em cima. Calmazinho. Vai dar certo. Isso. Olha lá. Uá. Pegou assim, ó. Nossa. Nossa senhora. Mais, mais, mais. Mexeu a bunda. Beleza. 1634 dá 709. 804. Boa. É isso mesmo. Bora. Bora. Boa. Não tem cá. Não tem a. Não tem cão. Caça com gato. É um 100x só pra ver o negócio aí. Nós já pegou 100x já aqui, hein. Olha o taco. Ó, pegou o taco. Quebabe? Quebabe. Não é quebabe. É taco. É taco. É taco. Ai, coentou agora. Ai, pegou. Pegou quem? Pegou o multiplicador ali, ó. Pelo menos. Pegou? Pegou. Nossa, eu não tinha visto. Pegou o do taco. Tava consertado tão no cá ali que eu esqueci do outro. Ué, pega. Olha o. Nossa senhora. Olha o que ele fez. Menteira. Menteira. Poxa. Casinho. Não pegou. Peraí, relaxa. Tá relaxando. Só tô te falando. Olha o que vai vir na última rodada, ó. Na última rodada. Olha o que vai vir. Bosta nenhuma. Ah, na moral. Na moral. Pagou o bônus quase, véi. Que maravilha, né, irmão? Salve, Ezequiel. Mais um? Mais um chat. Oi, Ademir. Um beijo pra Alexandra. Peguei o bônus com bete de 40, neném. Ah, moleque. Peguei com bete de 40, pai. Boa de 3 mil. Vamos. Agora tem que confiar também, né? Tem que pagar alguma coisa. Tem que pagar alguma coisinha, vai. Papai. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Coentou, boa. Peguei ali, pegou a pimenta. Pimenta, humilde. Não, virada. Nossa, o tanto de taco. Nocententos, pila. Que fã. Um vezes dois, cara. Já ia fazer a festa. Possa. Seiscentos vezes cem dá quanto? Cessenta? Cessentinha, viu, né? Que isso, cara? Ah, pimenta pegou, pegou, pegou. Pegou a pimentinha. Vamos. Caveira, pensou? Nossa, né? Sabete a caveira ia pagar horrores. Eu amava jogar esse joguinho, o Felipe falou. Ó, pegou o multiplicador. Nossa, o taco de novo, velho. Por que você amava? Você não ama mais novo? Vai começar a amar de novo agora, Felipe. Você pede pra gente, mas você não gosta mais dele, não. Ele que pediu? Não foi o Felipe? Não. Quem mais estava falando? Nossa, tinha alguém falando ali. Não faço ideia. Estava pedindo dois ainda. Ó, lembrando que foi pego rodando, né? Mas eu quero que pague. Ah, vai tomar. É, eu peguei um bolo de treino em ti, né, velho? Maravilha, Pina. Boa noite, Franciele. Maravilha. Olha, uns vinte e seiscentos aqui, só pra dar uma relaxada. Ó, Daisy, ela pediu um ali, ó. Super Golf. Eita, Super Golf? Tá nessa? Tava meio banido. A gente não tava jogando faz tempo nele já. Eu gosto. Mano, falta dez pessoas pra bater vinte e seis mil. Dez pessoas pra bater vinte e seis mil inscritos, galera. E eu não tô nem zoando, galera. Bora que bora, neném. Bora que bora. E já prepara aí que nós vai gravar. Nós vai gravar todo mundo digitando vinte e seis mil no chat agora. Vai, grava aí. Calma, mas eu tenho que primeiro bater aqui. Não, mas o chat avisa. Eu tenho que saber. O chat avisa. Você confia no chat. Confia no seu chat. Boa. Nossa, se vier essa ampola aqui, cara. Se vier a ampoli... Nossa, se vier em... Ai, veio do outro lado, cara. Ó, tô falando vinte e seis mil já. Tô falando vinte e seis mil. Será que já bateu? Atualiza aí, rapaziada, pra nós. Pra ver se é verdade. Ó, tá tendo até rojão. Puta que pariu, mano. Tá tendo rojão na cidade aqui, galera. E o bônus indo. Bora, galera. Falta pouco. E quem tem o vinte e seis mil? Acontece o quê com ela? Ganha vinte e seis mil no próximo slot. Traz sorte, hein? Traz sorte. Traz sorte. Tô falando somos vinte e seis K, certeza? Ainda não. Falta sete. Sete? Falta sete, rapaziada. Vocês estão mentindo. Será? Falta uns. Não, galera. Não foi ele, não. Você falou, nossa, rojão. Ou quem falou ali, falou assim, coitada da Ana, rojão. Ah, não, velho. O pessoal tá lá. Banda, moral, velho. O Perno foi lá fora e não foi aqui. Bora, galera. Pra comemorar os vinte e seis mil. Vamos. Eles são foda. Bora. Não bateu 15 likes, mas comprei boas aqui. Bora. Vamos. Só foi. Nem precisa botar o bagulho. Vou até esperar a planinha ficar tranquila ali, ó. Tá tranquilo. Ah, eu tô tranquilo. Tô tranquilão. Tô. Somos vinte e seis mil. É isso, rapaziada. Um beijo. Muito obrigado. Obrigada, gente. De coração, todo mundo, viu? Chama, caramba. Boa. Tô com o Vezidinho. 10x. Valeu, Jamile. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Jamile. Muito obrigada, viu? Por se inscrever no canal. Pegou o J, pegou o 10 e o 9. Pegou o Cariane. Vamos lá, agora pega o Vezidinho. Bora, bora. Salve, Cris. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Boa, rapaz. Vamos, neném. Vamos. Boa. Eu tô sentindo que vai forrar 26 mil, pensou? Imagina, meu Deus do céu. Salve. Eu não consigo enxergar. O Vilas. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Tá. 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 Salve, Maria Ribeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada por se inscrever no canal. Miguel, fica tranquilo, meu amigo. Vai inscrito. Tá. Traz a foto. Ai, depois a gente vai lá, viu? Salve, Rocinha. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Ai. Porra, Trigger. Não é possível, mano. Ô, tanto que ameaça nesse povo. O que é isso? Pra quê, né? Olha. Só vem a mulher e não paga. É isso aí, Dri. Bora bater 500 likes, gente. Falta 5. Vamos. 34 centos pila. Quando eu tô lá, boa. Nossa, moça. Pensou? Nossa, meu sonho é conectar essa mulher aí, mano. Nossa, pegar no multiplicador. Olha. Até ele pira. Meu Deus. Salve, Walisson. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Não vem o Retrigger, velho. Caraca. Impossível pegar o Retrigger. Salve, Flork. É Flork? É. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Vamos, velho. Última rodada, velho. Eu vejo o Wilde. Pelo amor de Deus, velho. Conecta mais coisa. Boa. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. 9991. Boa. Boa. Vem esse ampulheta, esse negócio aí. Ai, meu Deus. Está de pirona. Vem o outro Wilde. Vem o outro Wilde. Abençoa. Abençoa com o outro Wilde. Ai, meu Deus. Vou puxar no cabelo, velho. Vamos. Salve, DJ. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Acho que vai ter que botar um pouco... Ai, DJ. Peguei. Peguei. Meu Deus, velho. Será que pega rodando aqui também? Não pega. Olha. Agora conecta, né? Olha isso. Agora conecta todos os ampolos. Esses negócios aí. Ah, é sempre assim. Peguei. Peguei. Peguei na beca. Coitou o mini não aqui. Boa. Do dentinho. Nossa. Ai, você vê... Pessoa. Não sei nem de quanto que é um bônus aí. Pessoa. Sem esperança, é a última que morre aqui. Vem o Wilde ali. Ah, duvido vir o Wilde ali. Nossa. Olha isso aqui, mano. Olha esta tela. Quanto que é um bônus aqui? 7.500, velho. Pegou. Pegou o bônus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pegamos o bônus, rapaziada. Pegamos o bônus, rapaziada. Vamos. Vamos. Nossa senhora. Nemendo. Por favor, vem o Wilde. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A beta de 100. Nossa senhora. Cadê o Wilde? Vamos, Cariane. Aparece, caramba. Vamos fazer o projetinho. Ai, Jesus. Ah, vai tomar no rabo. Vai tomar no rabo se não pagar nada. Não vai pagar nada. Não, é sacanagem. Se não vier o Retrigger, mano. Sacanagem. Sacanagem, velho. Vou nem comemorar. Não, vou nem comemorar. Nem vem. Sai. Show. Show. Seu horrível. Rui. Horrível. Boa. Vamos. Jota. E o 9. Muzi. Beleza, vai. Farma um dinheiro aí. Porque qualquer coisa assim, não é nada bom, né? Cinquentinha. Boa. Pegou vezes 10. Vem mais um Wilde aí, vai. Uia. Pensou? Pensou se vem? É ban livre. É ban livre. Tem pilinha. Jotinha. Sem pila de novo. Novinho. 10. Vamos lá, vamos lá, neném. Confia. Até no lixão, nasce flor. Cadê um Wilde, neném? Tá vindo na última. Vai tomar no rabo. Vai tomar no rabo. Choco safado. Safado. Nossa. Pegamos o bônus com a bete de... Sem pila. Sem pila. Era um bônus de 7 mil, cara. Bônus de quanto? Você já vai chegar ali, metendo. Eu ia tentar dar umas rodadas. O que 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 você acha? Não sei. Uma betezinha alta. 20 rodadinhas. Só pra ver. Vai que tem. Como é que eu já chego já metendo em um bônus aqui? A Francielle falou que o zumbi é horrível. Cara, tem um carinho, um apego muito grande. Não adianta. Eu vou gostar sempre dele agora. Sempre gostei de jogo com o zumbi. Bom, ele é bonitinho. Filme de zumbi. Não tem como. Nossa, o barulho do suíte do Sugar Roach aqui me confunde toda. Olha. Boa, 472. E então... 537. Que isso? E veio mais 639. Boa. Só rodando, hein. Toma ali, roxinho. Ui. Mais roxo. Ai, se eu pego um bônusinho, hein. Não vê que nem o Máfia. Quando lançou, eu pagava muito. Hoje em dia, já... Ah, o Máfia pra gente nunca pagou nada. É do começo. Pagou assim, velho. Não, de começo, quando ele lançou. Hoje em dia, aqui ele dá o ar das graças. Betzinha de 50? Pegar um bônusinho de 5 mil? 5? Ah, tá. Eu botei 25, né? É. Super, ainda não tem essa... Posso cair 7 skader. Aí vem super. Super. Pegar o bônus rodando é muito difícil, né, no Sugars. Oxi. Você que travou o jogo? Travou sozinho. Você travou o jogo. Dá um F5 aí. Peraí. Tá vendo? Tem que comprar, não adianta. Manda salve, Gabri. Eu ganhei membro. Salve, Cuca, Beludo. Ah, Cuca. Você ganhou membro. E a tua esposa, Cuca? Tá bem? Salve, Carlos. Salve, Playzim. Salve, Marcos. Salve, Jefferson. Salve quem mais gostezinho também. Paulo Gabriel. Tamo junto, meus queridos. José Raimundo. Salve. Pro bônus super. Quanto que era? Um bônus de 400. Super? É. Boa. Vamos, vamos, vamos. Esse aqui é pra aquecer, tá? Esse aqui é só pra dar aquela instigada. Salve, Nimazinho. Temos piticos. Salve, Brenda. Oi, Brenda. Oi, Brenda. Já o Thomas aparece aí, hein? É. Vai ter que ficar até o final da live, Brenda. Salve, Valdecir. Lembrando que eu tô nesse vestido do Martins. Tô de olho, hein? Verdade. Boa, Laranjinha. Boa. Ai, boa. Beleza, beleza. Vamos. 5,30. Focô. Vamos lá. 6,30. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos comprar um bônus maior aí, rapaziada. Vamos comprar um bônus maior. Ó, vamos deixar o like, bater ali 550 likes e não é compra um bônus maior. Vamos. Bônus de 2 mil pilas se bater 550 likes. Bora. Melhor que esse. Se o Tibo, né? Bonanza, Exmas. Valeu, cafetão. Se inscreveu no canal. O que é isso, cara? O que é isso? Manda um salve, por favor, para o meu primo. Salve para o seu primo vagabundo. Thomas não sei o que lá, né? Pode deixar. Bora. Falta 20 likezinhos, rapaziada. Vamos. Vamos que a Ana me abandonou aqui, rapaziada. Vamos. Estúdio no bônus que de 2K foram 150 mil. Não foi de 2K, não. Vai ser agora. Vai ser agora. Vamos lá. É, abandonou. Abandonou. Parceiro é assim. Manda um abraço para a minha namorada, Laís. Salve, Laís. Um beijo. Um abraço. Tamo junto, playzinho. Bateu. Bateu, bora. Vamos fazer parte da staff? Que isso. Tem até staff, filho. Tô chique, hein? Tem que pegar a água, né? Aham. Bora lá. Verdinho, boa. Nada. Aproveitar que a Ana saiu com o dobro. Eu tô aqui, hein? O canal joga no botigol. Tô certeza que vai dar bom. Valeu pelo superchat, Ju. Estrela, estrela, estrela. Valeu pelo superchat, viu? Boa. Estrelinha verde. Boa. Pegou bem. Quanto que vai dar? 800 pila. Boa. Vamos, 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 vamos. Boa. Pegou o coração. Pegou a Jujuba. Pegou já, já pagou, já pagou, já pagou. Boa, pagou. Estrela, 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 estrela. Estrelinha verde. Nice. Mano, pagou o bônus já. 1.852 pila. Já pagou o nosso bônus. Pegou embaixo. Conectou laranja. Boa. Mais boa. Vem coração. Vai no coração, Jujuba. Beleza, mano, 268. Tá quase que me apetisse. Mano, tá bonito aqui no meio, hein? Nossa senhora. Cai mais, cai mais. Beleza. Relaxa, relaxa. Será? Se vier um retriggerzinho aqui, não é forra mais de 10k, velho. Se vier um retrigger... Vai uma tela cheia de pirulito aqui. Vem, vem, vem. Ui. Boa. Cai verde. Vai, estrela. Conecta. Boa, boa. 2.000 pila. 3.000 pila. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. 5.000. Ui. Ai, meu Deus do céu. Quanto que deu esse negócio? Meu Deus. 5.000. Boa. 5.000, não. 2.990, velho. 2.990, já pagou 5.000. Meu Deus. Ui. Meu Deus. Confia. 2.000 de bônus. Maravilha. Voltou pra nós. Lindinho, tá? Lindinho.